Saudações pessoal, meu nome é o Rogers e sejam bem-vindos a mais um episódio de The Legend of Zelda Breath of the Wild. No episódio anterior tentamos conversar com aquele cara naquela plataforma elevada, estava de noite e ele estava dormindo, mas agora de dia ele está acordado. Vamos falar com ele. Aquela tempestade de areia. Dizem que ela para por algumas poucas horas por dia, mas não diminuiu nem um pouco desde que comecei a observar. Há rumores de que uma civilização antiga escondeu um tesouro dentro daquela tempestade de areia. Estou aqui há dias esperando a tempestade passar para pegá-lo. Só espero que não tenha sido uma pista ruim. Espere, quem você disse que é mesmo? Uma aventura como essa tem sido um sonho de toda a vida. Você nunca entenderia. O Olho da Tempestade Shrine Quest Faremos essa Shrine Quest daqui a pouco. Após comprarmos as roupas Gerudo com a Velia, vamos teleportar para a Dakotisei Shrine do lado dos muros da cidade Gerudo. O líder da caravana ainda está de zóio aqui. Essa linda jovem é exatamente o meu tipo. Ainda está espiando? O quê? N-n-n-não! É claro que não! Eu só estou investigando! Essa troca me parece incrivelmente familiar. E parece que realmente funciona mesmo. O cara nem percebeu que eu sou o cara que falou com ele agora de pouco. Savak! Não recebemos muitas Vai e Hylian por aqui. Bem-vinda à cidade Gerudo. É uma tradição antiga aqui que apenas vai e são permitidas dentro da cidade. Vôos são estritamente proibidos. Não tenha pressa aqui. Obrigado pela recepção, Merina! Aqui vai uma dica. Se você fizer uma visita na cantina, faça um favor a si mesma e peça um Noble Pursuit. É sem dúvidas a melhor bebida que já tomei. Savak! Savak! Essa é a cidade Gerudo. O maior centro comercial de Hyrule. Apenas Vai e são permitidas entrar na cidade. E estamos constantemente em alerta para qualquer um que pareça suspeito. Hum... Bom trabalho então! Oh... Já que você está aqui, talvez valha a pena aprender algumas palavras Gerudo, certo? Tchau, essa Vork! E ao passar pelas guardas da entrada, concluiremos a main quest da entrada da cidade proibida. Agora sim! Sejam bem-vindos à cidade Gerudo! Beleza! Beleza! Aqui nessa área você vai encontrar um martelo, uma Gerudo Cimeter e um baú com... 100 Rupees! Aqui você vai ver as focas areia da loja de aluguel de focas da moça, que conversamos lá fora dos muros da cidade. E aqui atrás está a estátua da deusa. Vamos trocar nossos Spirit Orb por mais um Heart Container! Agora temos 10 Heart Containers na nossa vida! Como as guardas e o pessoal já mencionaram, essa cidade é bem viva. Tem bastante coisa para se fazer aqui, mas o que nos interessa no momento é essa loja com um diamante ali no paninho. Essa é a joalheria Starlight Memories. Vamos falar com essa moça. Savak! Ótimo! Você ficou com o resto do meu tempo livre com essa saudação. Qual o problema, Isha? Eu tenho uma loja especializada em acessórios artesanais, mas todo meu flint acabou. Preciso disso para fazer meus itens. Se eu tivesse 10... Apenas 10... Se alguma vai generosa me desse 10 peças de flint, eu poderia oferecer uma bela recompensa. Mas eu posso sonhar o quanto quiser. Nada acontece tão bem no mundo real. Acessórios? Eu uso rubis, safiras e outras pedras preciosas para fazer acessórios. Cada tipo de pedra preciosa tem seu próprio poder que pode ser transferido para quem a usa. Não há nada que eu possa fazer sobre não ter nenhum flint, entretanto. Sinto muito que você tenha vindo até aqui para me ver por nada. Calma lá, Isha! Eu tenho flint para te dar. E se você estiver farmando os talos e quebrando os depósitos de minério, você também deve ter. Desculpe, eu ainda não consegui encontrar nenhum flint ainda. Então não estou em posição para fazer nenhum acessório no momento. Hum... Me pergunto se eu conseguiria trabalhar se uma vai generosa me desse 10 peças de flint. Hoje é seu dia de sorte. Toma aqui! Hum? O quê? Você está... Dando isso para mim? Sarxo! Mas... Não posso aceitar tudo isso com apenas um Sarxo. Mal nos conhecemos e você tem sido tão gentil. Hum... A loja está fechada há tanto tempo que quase não tenho estoque. Oh! Mas é claro! Agora que tenho alguns flint, posso fazer um acessório de joia para você se estiver interessada em algo. Aí agora, a Isha vai deixar você escolher um acessório de rubi, safira ou topaz totalmente de graça. Você pode escolher qualquer um dos três, os outros dois acessórios ficarão disponíveis para você comprar depois. Mas o que eu recomendo você pegar de graça é o acessório de safira, porque é o acessório mais caro dos três. As safiras têm o poder de conceder resistência ao calor. Então você acha que gostaria de uma tiara de safira? Sim, por favor! Pensei que você poderia escolher esse. Por favor, me dê um momento. Novinho em folha, especialmente para você. Acho que ficou muito bom. E ganhamos uma tiara de safira. 3 de defesa e resistência ao calor. Graças a você, a loja voltou a funcionar. Então, se você precisar de algum acessório, por favor, venha para obter um desconto especial. Só não conte aos meus outros clientes, ok? Fechado, Isha! Uma curiosidade sobre a Isha. Se você reparar, todas as Gerudo estão de calça. Ela é a única Gerudo comum que veste saia. As outras que usam saia é a chefe das Gerudo, que ainda não conhecemos, e a campeã Gerudo, que vimos nas memórias. Além dela nos dar uma tiara elemental de graça, ela vende seus outros produtos com desconto para a gente também. Ela tem uma tiara de diamante, que dá resistência aos Guardian, tem 4 de defesa e custa 1500 Rupees pela mão de obra e 3 diamantes. Tiara de rubi, dá resistência ao frio, tem 3 de defesa e custa 500 Rupees e 3 rubis. Tiara de safira, dá resistência ao calor, tem 3 de defesa e custa 800 Rupees e 3 safira. Brincos de topaz, dá resistência à eletricidade, tem 3 de defesa e custa 500 Rupees e 5 topaz. Brincos de opal, dá um boost na velocidade de nado, tem 3 de defesa e custa 200 Rupees e 8 opal. Vamos comprar esses brincos de opal. Eles podem ser seus por 200 Rupees. Eu quero, por favor. Sarxo. E por fim, Brincos de Amber. Não tem nenhum boost, mas em compensação tem 4 de defesa e custa 100 Rupees e 10 Amber. Vamos comprar essa peça também. Eles podem ser seus por 100 Rupees. Por favor, Isha. Sarxo, que você tenha a proteção dessa joia. A Isha tem uma ajudante na loja dela. Vamos falar com ela. Vassak. Vassak. Fiquei sabendo que você trouxe alguns flint para nós, pequena vai. Você é uma salva-vidas. Que tal eu te contar um dos segredos da dona como meu jeito de dizer Sarxo? Fofoca? Fofoca? Conta aí. A dona afirma que não está fazendo nada de especial com sua aparência. Mas, na verdade, ela visita o Hotel Oasis uma vez por semana. É sempre bom lembrar. Se alguém diz que não faz nada para manter a aparência, provavelmente não é bem verdade. Essa ajudante da Isha é uma fofoqueira de plantão. Ela conta muito mais sobre a Isha. Vamos ouvir mais fofoga. Ouvir dizer que a dona dorme sem nada, além de acessórios. Será que ela fica com frio? Será que ela passa frio? Será? Será? Ok. Às vezes ela repete as mesmas falas. Ela ainda tem mais duas falas que eu quero mostrar para vocês. Repetiu de novo. O nome da dona é, na verdade, um apelido. O nome verdadeiro dela é Joia. É coincidência demais para uma joalheira se chamar Joia. Então, ela ficou envergonhada. Na minha opinião, acho que é um bom nome. É, de fato, um bom nome. Ok. Falta mais uma fala. Vamos lá, cara. Me ajuda aí. Aparentemente, ela e a professora da aula de relacionamentos, a Shai, estavam envolvidas em um trágico triângulo amoroso. As duas ainda estão solteiras. Então, acho que sabemos que fim teve essa história. Eita! E é isso. Ela conta bastante coisa da Isha. Bem legal esses detalhes. Se você seguiu a minha recomendação de pegar a tiara de safira, você percebeu que ela custa 800 Rupees mais o material, enquanto a tiara de rubi e os brincos de topaz custam apenas 500 Rupees mais o material. Lembrando que você, por enquanto, não pode tirar nenhuma peça desse set Gerudo enquanto estiver dentro da cidade de Gerudo, senão você será chutado para fora da cidade de novo. Engraçado é que você pode trocar as roupas na frente das guardas e elas nem vão suspeitar de nada. Vamos então pegar mais uma foca areia novamente. Eu esqueci de mencionar anteriormente que você pode usar o set Chica para se aproximar das focas sem ter que andar bem devagar. E agora, bora seguir para o norte do Caracara Bazar, lá onde está a tempestade de areia. Já passou das 9 horas da noite, então vai estar de boas da gente navegar por lá. Em grande parte eu só vim para o deserto para liberar a cidade de Gerudo, para caso você tenha curiosidade em explorar essa região antes que eu no detonado. E também para comprar os brincos de Amber. É uma peça de equipamento discreta, fica bonito no link e é uma das peças de cabeça que dá mais defesa em todo o jogo após alguns upgrades na Grande Fada. Então, para o pessoal que tem dificuldades com os inimigos, vai ser uma peça bem útil também. Eu gosto do capuz, mas eu também gosto de deixar o rosto do Link à mostra, então eu prefiro usar esses brincos até que esconder o rosto do Link com o capuz. Se tivesse como abaixar o capuz, mas infelizmente não tem como. Chegando aqui nessa área, se você estiver visitando esse lugar entre as 9 horas da noite e as 4 horas da manhã, não vai ter mais tempestade de areia e veremos a Shrine ali em cima. Quando não tem a tempestade de areia, dá para ver essa Shrine bem de longe até. Está sendo um momento perfeito para a Blood Moon dar as caras também. Tem mais uma mecânica, entre aspas, da Blood Moon. Se você entrar em uma Shrine quando estiver próximo de da meia-noite da Blood Moon e ficar lá dentro até passar da meia-noite, a Blood Moon não vai acontecer e será adiada para a meia-noite do dia seguinte. Se no seu jogo também já faz um tempinho que aconteceu a última Blood Moon e ela estiver prestes a aparecer para você também, recomendo fortemente que você entre em uma Shrine para adiar ela, porque muito em breve faremos um evento que vai necessitar da presença da Blood Moon para completar. Dito isso, vamos entrar na Shrine. A Shrine Quest será completa instantaneamente. Caminho elétrico da Kota Shrine. Aqui no começo só vai ter esse corredor. Tem uma plataforma ali em cima, mas não podemos alcançá-la ainda. Vamos eliminar esse Guardian Scout 1. Beleza. Agora aqui tem uma plataforma se movendo. Vamos esperar ela voltar. E você vai ter que pegar aquele cubo com um cristal elétrico com magnícies e deixar o cubo em cima dessa parte de metal. Se você tirar o cubo de cima dessa parte de metal, não vai ter energia para a plataforma se mover, porque o que faz a plataforma se mover é esse cristal aqui. Se você deixar o cubo cair no precipício, ele não vai dar respawn e você basicamente não vai poder prosseguir na Shrine. Se isso acontecer, é só você teleportar para essa Shrine mesmo. Você vai aparecer lá fora e aí é só entrar que a Shrine vai resetar. Então tenha bastante cuidado. Vamos subir nessa plataforma e aproximar o cubo com o cristal elétrico aqui no cristal descarregado para podermos subir. No meio do caminho você vai ver um baúzinho. Eu vou dropar essa Thunder Blade mesmo para coletar uma Moonlight Scimitar. Vamos então subir até o topo. Não se esqueça de pegar o cubo. Agora ali tem dois Guardian Scouts. Um tem um chão metálico ali também. Se você aproximar o cubo nesse chão metálico, os Guardian Scouts não vão passar bem. Vamos então coletar as pecinhas que eles dropam. E aqui vai ter um baúzinho com um Ancient Core. Beleza. Vamos empurrar o bloco de metal com o Magnesis. Você pode deixar o cubo elétrico aqui nessa parte por enquanto. Daqui a pouco voltamos para pegá-lo. Agora, muito cuidado. Do lado esquerdo do bloco de metal tem um vão. E você vai cair naquela sala onde o cubo elétrico estava. E como não tem mais o cubo lá, se você cair, você vai ter que resetar a Shrine. Então, cuidado. Vamos hitar essa Switch. Fazendo isso, a plataforma ali na sala onde o cubo elétrico estava vai começar a se mover. E vai para um andar abaixo, onde tem um baúzinho com um Rupee prateado. Vamos então esperar a plataforma voltar aqui embaixo. E de volta aqui em cima, vamos então pegar o cubo elétrico. E trazê-lo para essa área. Vai ter uma rampinha aqui. Aquela Switch também ativou essa plataforma. Que vai nos levar mais para cima. Vamos aguardar. Ela tem um delay até que bem alto. Então, você não precisa se preocupar em perder a plataforma. Pode ir com calma. Agora, aqui em cima, basta colocar o cubo elétrico aqui. Para energizar as correntes e os cristais. Fazendo com que a plataforma se mova até aqui. Tem mais um baú ali do outro lado, na distância. Vamos subir na plataforma. E já prepara o magníciez. Quando você estiver no alcance, é só ativar o magníciez. E empurrar esse bloco metálico até o fim. Onde está o baú. Aí agora, você vai mover o bloco de volta para a esquerda. A plataforma vai parar aqui por alguns segundos. Para podermos pular nessa parte com o baú. Eu vou dropar... Vou dropar meu Traveler's Shield. Para coletar... Um Radiant Shield. 35 de defesa. Agora, vamos esperar a boa vontade da plataforma voltar até nós. Vamos, então, prosseguir para o Altar do Monge. Vamos checar o mapa. Pegamos todos os baús dessa Shrine. No, não vamos ver. É lá. Vamos. 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 Após completar essa Shrine, a Tempestade de Areia nunca mais vai aparecer nessa área. Vamos escalar essa parede até o topo. Você vai ver um pilar natural ali. Tem um baú no topo dele. Vamos planar até ele. Para coletar... 10 flechas de gelo. Agora vamos abrir o mapa. Você vai ver que o mapa da região vai até aqui. Você vai querer colocar um pin aqui. E bora lá até o pin agora. Aqui é o norte da Shrine. Você vai ver uma Foca Areia. Eu vou equipar o 7 Chica rapidão. Você consegue se aproximar da Foca andando normal vestindo o 7 Chica. O que é bem bom. Esse 7 é salvador demais para esse tipo de situação. Você só não vai querer entrar totalmente no campo de visão da Foca. Porque se ela te ver, ela também vai fugir. Vamos então seguir em direção do pin vermelho. Tem 3 Focas Areia ali nos arredores da Shrine. Então você não terá problemas em montar em uma delas. Aqui no caminho você vai ver ele se estreitando. Às vezes é difícil você manobrar a Foca Areia aqui. Porque ela não vira totalmente. Vamos lá, Dona Foca. Me ajuda aí. A gente quer virar ali naquela parte à esquerda. Beleza. Você vai encontrar alguns inimigos aqui no caminho. Tem um Moblin azul. E mais ali na frente tem um Moblin preto. Ignore todos eles. Porque aqui no final vai ter um baú de pedra. Com um diamante. Beleza. Com esse diamante no bolso. Vamos teleportar de volta para a K-No Shrine. Aqui no Gerudo Canyon Stable. Então eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui. Eu estou encerrando o episódio agora. Porque aquela Blood Moon mudou um pouco meus planos para os próximos passos no detonado. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado a todos os membros que tornam os detonados e as lives possíveis aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.